E aí galera, acabei de acordar e daí o Pedro chegou em casa, ele tinha ido no mercado, ali no mercadinho de fruta E um cheiro horrível de esgoto E aí ele aparece com o que? Com o durian em casa Vou deixar uma fotinha aqui de como que é o durian E ela vem aqui, eles descascam e fica esse tamanho e cozinha aqui É muito fedorento, mas muitos dizem que é a comida, a fruta mais saborosa do mundo Mas ela é muito fedida, esperamos que a gente não seja expulso aqui do apartamento Porque o cheiro tá ruim mesmo Igual a hora de provar o durian, a fruta mais fedida, que muita gente diz que é a fruta mais saborosa do mundo É a mais fedida do mundo, sem dúvida A gente tá aqui com essa fruta há 15 minutos dentro de casa, a casa inteira tá infestada A gente já viu gente que foi expulsa de hotel, né, por ter levado isso dentro do hotel Isso aí, isso aí É um cheiro de esgoto, né, que tem como se fosse... É, igual a tia da Malásia lá que a gente conheceu, falou, é como se você fosse comer dentro de um banheiro É basicamente isso Tem gente que ama e gente que odeia, né É Ó, a gente pagou CD30 bar, em torno de uns 15, 18 reais, mais ou menos, nesse pedaço da fruta E falaram... Fica uma jaca gigante, só tira um pedaço pequeno, então realmente é uma fruta que é difícil, né, difícil de conseguir E falaram que da Tailândia é a mais gostosa também, né, amor? Ou a pior, né, não sabe se o doce é bom ou não Não sei se o doce quer... Eu só quero que o doce seja forte ou não Não, mas lá, quando a gente tava lá no... Quando a gente tava agora no Camboja Aí a galera vem de embaladinho aqui pra evitar um pouquinho do cheiro O cheiro é asqueroso O cheiro é asqueroso Eu acho que tem que comer e já fechar ali com papel, porque... Olha, a textura é bem legal, parece um pão Ó, tem um caroço aqui no meio E vamos lá, o primeiro vai experimentar aí Cheirou, quase vomitou Tranca, respira O que é que a história aqui é horrível Vamos lá Não é intragável Mas é um gosto muito estranho Parece que estamos comendo cebola Não é a fruta mais gostosa do mundo Longe disso Parece que é uma cebola sem a ardência da cebola, mas o gosto Ó, vamos virar aqui e vamos ver o que a Camila acha agora Mas isso aqui Ó, 18 reais que foi pro lixo, mas tem que provar, não adianta Diz o Pe que se não fosse gostosa, né Diz que falou pro tio que se não fosse gostosa Ele ia lá e ó Então o tio disse Não, não, isso daí é bom Se você não gostar, volta aqui que o dinheiro eu dou de volta Vamos ver o que que eu acho O cheiro é de cebola, né Tipo assim, o cheiro mais próximo, assim Eu senti o cheiro e o aroma de cebola, acho que porque o Pe falou A gente tá comendo agora no café da manhã, não sei se é a melhor ideia não Porque começar o dia com isso Eu vou segurar a minha respiração e vou Gosto de cebola Vai pra onde isso aí, tu acha? Por isso Isso aí é bom pra ficar onde? Na árvore, né É horrível Nossa É um gosto de cebola mesmo É, assim Acho que tem que provar, porque é um negócio muito único Mas assim Entre as Da família da jaca que a gente já provou Essa aqui é de longe, é pior A Camila, ela normalmente vomita Quando come umas coisas muito ruins Mas vamos ver Acho que ela não vai vomitar hoje não Não, vamos ver uma balinha de boi Não é uma banana, um negócio Ó, a gente recomenda A manga da Tailândia Banana é boa Agora é isso aqui O coco, meu O coco é sensacional Agora é isso aqui Aqui como a Vatnam vende Long, alguma coisa É umas bolinhas, assim Marrom Que são uma delícia Elas parecem uva Rabotan também Rabotan também, uma delícia Agora, eu vou jogar fora esse negócio aqui Lá do lixo Porque tá E eu quero ver se não vai dar problema Jogar no lixo ainda Vai ficar o lixo todo pedido de durian Cara, passa o plástico Nossa Bom, mas é isso aí Tá aprovada a fruta mais fedorenta E por enquanto Eu diria que é pior Que a gente já provou até hoje É, exatamente Pior não sei Porque tem uma manga verde Que a gente comeu ali Que tá igual ela Mas a gente viu a galera Fazendo suco com ela, né Mas não Mas acho que é incomparável Tá insuportável o cheiro Tá insuportável o cheiro